A era Renato Gaúcho chegou ao fim no Flamengo, o comandante não treina mais o time da Gávea. Isso foi anunciado hoje em uma publicação feita pelo Rubro Negro em uma rede social. De acordo com o clube, essa decisão foi tomada após conversa entre a diretoria e o técnico Renato Portaluppi. A gente lembra que no sábado o Flamengo perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras após uma falha individual do meio Andréas Pereira. Renato Gaúcho, que foi muito criticado pela torcida nas redes sociais, principalmente por conta da escalação de alguns jogadores. A gente lembra que essas críticas já vinham ocorrendo desde a eliminação do Rubro Negro para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Só foram se intensificando à medida que o Flamengo ficou mais distante do Atlético Mineiro na liderança, na busca pelo título do Campeonato Brasileiro também. Enfim, Renato Gaúcho chegou em julho após a demissão do outro treinador, o Rogério Sene. E ele tinha contrato até dezembro deste ano. A gente lembra que o Flamengo agora, após a derrota na final da Libertadores, passa por um processo de reformulação do departamento de futebol. E sábado já tem mais uma decisão, só que fora dos gramados. Isso porque vai ocorrer a eleição presidencial do Flamengo para o próximo triênio.